Música Os estudantes da escola estadual Maria dos Reis no setor Taquari em Palmas comemoraram o dia da árvore com ações de consciência ambiental A escola recebeu centenas de mudas de árvores que foram plantadas pelos alunos Eu acho importante porque ajuda a natureza e também preserva e preserva também a nossa vida Numa ação conjunta entre as secretarias do meio ambiente e recursos hídricos e da educação juventude esportes, a equipe do governo distribuiu cartilhas educativas sobre a preservação das árvores Os estudantes aprenderam bem a lição do dia Um ato muito legal por causa que é muito necessário plantar muitas árvores por causa de desmatamento que já está acontecendo demais Música